Buscando voltar, São Caetano, Portugas drible, a marcação, belo drible do Portugas, encontrou o Maranhão, posição legal bateu, tem festa! GOOOOOOOL!!! Maranhão, é do São Caetano, o Portugas achou o Maranhão muito bem! O Maranhão, o atacante que é, o Portugas que é, não é a toa, marca o gol para o azulão do ABC! Vem aí equipe do São Caetano, a falta, tem festa! GOOOOOOOL!!! Donizete, é do São Caetano! O segundo gol do azulão, Donizete na falta, ele bateu o rasteiro direto, pro fundo no gol! Mudança de fada para o RB Brasil, 35 minutos, autorizado, vai lá, o Guilherme bateu! Colasso! Ei, basta! Pessoal, amo esse bordão! GOOOOOOOL!!! Guilherme Santos, é do RB Brasil! O RB marca o gol! Na cobrança de fada do Guilherme bateu lindamente! Obrigada! 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 Obrigada!